Distância Distância, distância, assim fui criado, montado a cavalo, lidando com gado, enfrento o perigo, não sou assustado, viver de galdério, ter fé e qualidade, pra dor na saudade, o meu peito é fechado. Distância Sou pampa largado, rio grande querido, tenho amor no pago, aonde eu fui nascido, amo as madrugadas que o boi dá rugido, aqui na fazenda, quando o galo canta pionada, levanta sempre prevenido. Gimarrão Gimarrão é vício que eu nunca dispenso, sou chucro de fato, eu digo e não penso. Eu uso bomba, chabota, esporo e lenço, a alma do pampa, é o ar das coxilhas, é o sol que brilha no rio grande imenso. Gimarrão é vício que eu nunca dispenso. 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 Domingo eu fui visitar, aprenda do meu agrado Tabei meu chapéu na testa, dei-lhe boca pra um gostado Cheguei e perguntei pra ela, meu bem como tens passado Sem tempo me respondeu, com nós tudo terminado Também respondi pra ela, pois o caso está provado Alguém já tinha me dito, tu tem outro namorado Mas saiba que eu sou gaúcho, e tenho meu nome honrado E mulher falsa não serve, para viver a meu lado Dei de rédea no meu pingo, poeira foi levantando E que uma voz me chamava, meu amor, estou brincando Pois com amor não se brinca, eu já saí galopando E minha última visita, e a prenda ficou chorando Hoje em dia eu vivo alegre, mas sofri muito por ela Recebi muitos recados, queimei os bilhetes dela Ela chora arrependida, eu tenho outra donzela Despedida um pouco atrás, tu me enganou, minha bela Mai tomando tempo atrás, tu me enganou, minha bela Ela não fez rouba E minha bela De onde eu tô brincando A Vox teia Me enganou, minha bela Pra와� Prítulo 15 EIDAL ende Meu colibri, por que não apareceu? O dia já amanheceu, a relva tá te chamando O sol chegando, o sereno vai embora De voltar está na hora, as flores tão te esperando Meu colibri, o verde da tua pena Lembra os olhos da morena que o meu jardim deixou Com estas flores, tantas banhas esperei Não entendi, eu não sei, por que ela não retornou Se você foi buscar mel em outra flor Procurar um novo amor Pra ter mais felicidade Manda dizer se você não vai retornar Não deixe as flores a esperar Elas também sentem saudade Meu colibri, o verde da tua pena Lembra os olhos da morena que o meu jardim deixou Com estas flores, tantas manhas esperei Não entendi, eu não sei, por que ela não retornou Se você foi buscar mel em outra flor Se você foi buscar mel em outra flor Procurar um novo amor Pra ter mais felicidade Pra ter mais felicidade Manda dizer se você não vai retornar Não deixe as flores a esperar Elas também sentem saudade Não deixe as flores a esperar Não deixe as flores a esperar Elas também sentem saudade Quanta lembrança eu tenho do meu rincão Das lindas flores Das lindas flores do campo numa tarde de verão Rastro do gado Rastro do gado da velha estrada de chão E um rebanho de ovelha lá na sombra do capão Da vida simples do interior Da vizinhança e da gaita do nego nor Da primavera Da primavera, campos bordados Do perdigão cantando lá no banhado E a vadiquinha com a moça linda e faceira Só que tinha um defeito Era muito namoradeira Ela me disse Lá no passo da bordeira Se não casasse comigo Iria estudar outra feira Mentiu pra mim Não foi verdade Casou com outro E foi embora pra cidade Deixou comigo Uma saudade Que atrapalhou Minha vocação de padre E a vadiquinha com a moça linda e faceira Só que tinha um defeito Só que tinha um defeito Era muito namoradeira Ela me disse Ela me disse Se não casasse Se não casasse comigo Queria estudar outra feira Mentiu pra mim Não foi verdade Casou com outro E foi embora pra cidade Deixou comigo Deixou comigo Uma saudade Que atrapalhou Minha vocação de padre Minha vocação de padre Minha vocação de padre Nesta vida Nesta vida de Galdério Muita pragerada Eu fiz Pra quem não sabe quem sou Sou sobrinho do tio Luiz Eu tenho estilo caipira Pra viver sem decepira Todo mundo se admira O tamanho do meu nariz Mas como tem Tem mulheres neste mundo Tem Uns tem demais Outros não arrumam nada Ainda lembro Tempo que eu era bonito Cantava um verso E já arrumava a namorada Em cada dia que passa Mas eu tô ficando feio Eu vejo de manhã cedo Quando me olho no espelho Levanto o meio atrasado Eu me vejo escabelado Me grito afinando os quadros E ficando grosso no meio Mas como tem Tem mulheres neste mundo Tem O que eu digo Não vão pensar que é bobagem Ainda bem Que o homem tá muito escasso E a mulher é um bicho De muita coragem Arrumei uma bonita A malvada não me quis Arrumei outra bem feia Não importa o que tu diz É uma boa criatura Sincera e de alma pura Me acostumei com a feiura Vivo louco Vivo louco de feliz Quanto mais velho Mais fraco fica o amor Música 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 Eles não sabem Correndo Correndo leve pra o lado do capundão Chegava a noite e tinha fogo no galpão Fogo deixando que muito me aquentava Música E até hoje ainda não esqueci Os causos lindos que o velho meu pai contava Música Música E na tardinha quando o sol ia baixando Quando a sombra começa a ficar comprida Todas as tardes eu ia buscar os terneiros Na minha infância era assim a minha vida Amou o campo, o rogado e o cavalo Cantou do galo, da serema e da perdiz Sei que lá fora não tinha muito conforto Mas eu me lembro que eu era muito feliz Música E na tardinha quando o sol ia baixando Quando a sombra começa a ficar comprida Todas as tardes eu ia buscar os terneiros Na minha infância era assim a minha vida Amou o campo, o rogado e o cavalo Cantou do galo, da serema e da perdiz Sei que lá fora não tinha muito conforto Mas eu me lembro que eu era muito feliz Música 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 Quando as lembranças se cruzam em meu caminho Volto a ensinar o mesmo potro da saudade Deixou no pasto a marca chucrado rastro Corto os atalhos procurando liberdade Respiro os ares mais puros nestas coxilhas De flores tantas que nem mesmo o nome sei Me sinto livre com o vento no meu rosto No tribunal do campo eu mesmo faço as leis Música Outro saudade nega estribo e simoleia Relincha a morte, talhe coice e manotaço É orelhano cabano do queijo roxo Que não se dobra com o golpe dos vangaços Música Nesta atropiada sou sinuelo do destino Meu canto é livre, eu não tenho quem me mande Nas noites calmas assobiam melodias Com o tinir da espora de roseta grande Sei que sou rude, mas amigo dos amigos Sou a trança crua pra quem me jogar vaidade Tenho meu lado de afeto e de carinho Por isso eu sinto e também falo de saudade Outro saudade nega estribo e simoleia Relincha a morte, talhe coice e manotaço É orelhano cabano do queijo roxo Que não se dobra com o golpe dos vangaços Música As vezes faço do meu ponche e do chapéu Minhas moradas nos corredores sem fim Para os pelegos levo histórias de segredos Meu jeito é esse, eu nasci pra ser assim O por do sol me tracede de chimarrão Quando me encontro em frente eu rancho da esperança E os horizontes que deixei serão saudade Ao ir sumindo na poeira da distância Outro saudade nega estribo e ceboleia Relincha a morte, talhe coice e manotaço É orelhano cabano do queijo roxo Que não se dobra com o golpe dos mangaços Música 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 Tição de fogo é o compás Com que você me queimou E o fogo é do coração Da mulher que me enganou A fumaça é de tua alma Que faz meus olhos chorarem E a trempe é a cadeia Que estou preso por te amar Cada vez que eu tomo mate Eu me lembro de você Sem deixar do chimarrão Sei que não vou te esquecer De tomar mate não deixo Vou amar-te até morrer Agui a cor do teu rosto Que minhas mãos já acariciaram A erva a cor dos teus olhos Que para mim já brilharam A bomba é os teus lábios Que há tempos meus já beijaram Cola de mate e a saudade Que em meu peito ficaram Cada vez que eu tomo mate Eu me lembro de você Sem deixar do chimarrão Sei que não vou te esquecer Se tomar mate não deixo Vou amar-te até morrer A cu e a cor do teu rosto Que minhas mãos já acariciaram A erva a cor dos teus olhos Que para mim já brilharam E a bomba é os teus lábios Que há tempos meus já beijaram Cola de mate e a saudade Que em meu peito ficaram Agui a cor do teu rosto Que minhas mãos já acariciaram A erva a cor dos teus olhos Que para mim já brilharam A bomba é os teus lábios Que há tempos meus já beijaram Cola de mate e a saudade Que em meu peito ficaram Cada vez que eu tomo mate Eu me lembro de você Sem deixar do chimarrão Sei que não vou te esquecer Se tomar mate não deixo Vou amarte até morrer Música 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 Outro inverno está chegando, me enchendo de lembranças Não trouxe notícias tua, gelou minha esperança Sei que você não vem, ao teu lado tem alguém No inverno passado, éramos namorados Ao chegar a primavera, os campos brotam em flor Meus sonhos não brotarão, porque perdi teu amor Sei que você não vem, ao teu lado tem alguém Mas, se ainda me ama, mande-me um telegrama Apenas uma aliança proíbe os nossos abraços Você que foi minha vida, hoje é o meu fracasso Sei que você não vem, ao teu lado tem alguém Talvez, mais importante, posso ficar distante Adeus amor que perdi, vou seguir o meu caminho Não vale a pena implorar, para prosseguir sozinho Sei que você não vem, ao teu lado tem alguém Sejas muito feliz, foi o que sempre quis Seja muito feliz Nós são partidos em nosso país Nós são partidos Conosco honores Trinta e seis horas De máquina a favor E nela América E nela América Nós chamo a rivar América, América, América Gosa será nessa América América, América, América Um bel mar E nela América Música 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 Fiolinho de fiol Quem não conhece Isto belo Brasile De ir contato Dei monte E de piani Mas com a indústria Dei nostri Italiani Havia um formato Paese E cita América 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 Cosa será Lessa América 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 Um belo Marçolino De fiol Amor Amor É coisa que eu acho linda É campo verde e gado branco Quando o tempo tá pra chuva Corre água no barranco E a poeira da estrada Deu uma tropa que se foi Deu uma tropa de gado Com mais de duzentos bois É coisa que eu acho linda É o cantar do Nambu Depois de uma chuva grande Tem Tucano e tem Jacu Lá na costa do Capão Vejo a toca do Tatu E o berro debochado De um touro benzebú Sou tipo porco do mato Ando de pelo arrepiado Rinjo os dentes e bato As presas e trofeio de atravessado Qualquer barulho que escuto Eu já fico desconfiado Se a cachorrada me bate Saio pelendo arrojado E os amores que eu já tive Me deito na cama e penso Quanto a China eu consolei Agarrada no meu lenço Madrugadas que passou Fim de baile Rompe a aurora Ela chorando dizia Por favor não vai embora Se a cachorrada me bate Se a cachorrada me bate De vez em quando eu me lembro Do baile do tio José Chegava a gente a cavalo De jipe também a pé Quando era a madrugada Tinha tudo o que quiser Tinha linguiça cozida Com buca doce e café Quando era a madrugada Tinha tudo o que quiser Tinha linguiça cozida Com buca doce e café E o cheiro véio pançudo Mais fado do que um cavalo Dançava ao redor da véia Que até parecia um galo E na rancheira colada Tu acha o correio relaxa Guardava o corpo pros lados Quase perdendo a bombacha E na rancheira pulada Tu acha o correio relaxa Guardava o corpo pros lados Meio perdendo a bombacha Sempre tinha um bobo alegre Que do seu Mário era fião Queria dançar com as moças Mas só levava caramba Moça não pagava entrada Mas razão ela não tinha Era só moça correndo Pra se esconder na cozinha Moça não pagava entrada Mas razão ela não tinha Era só moça correndo Pra se esconder na cozinha O que 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 o Esse retrato na parede amarelado E as pessoas que aparecem na moldura Pela aparência verás que é do mesmo sangue Uma família que segue a mesma cultura São meus pais esses velhinhos ali sentados E os demais é toda minha irmandade E o menino sorridente entre os adultos Sou eu na infância cheio de felicidade Deste retrato uma saudade Que enraizou e refloresce com frequência Outros caminhos, outro destino, outra querência Mas no horizonte surgem nuvens do passado E o prazer onde está a ardecer Nos reunindo aquece a imaginação Volto a serpear e entre os pais e os irmãos Meus olhos brilham no retrato amarelado Música Veja a coxilha no fundo meio azulada E a casa velha pelo tempo já roída Veja o açude, aquela estrada e a escolinha São tantas coisas que fez parte da minha vida Se eu, meus filhos, sentir a mesma saudade Que sinto agora dos irmãos e dos meus pais Quero ser visto num retrato amarelado Quando algum dia aqui não estiver mais Deste retrato uma saudade Que enraizou e refloresce com frequência Outros caminhos, outro destino, outra querência Mas no horizonte surgem nuvens do passado E o prazer onde está a ardecer Nos reunindo aquece a imaginação Volto a serpear e entre os pais e os irmãos Meus olhos brilham no retrato amarelado E o prazer onde está a ardecer Música No teclado da minha gaita Tem convite pra pandango Tem o chamamé, o tango E o valerão largado Tem o choque afigurado A chamarra galboneira Tem o ritmo que queiras Pra dançar bem com o passado Música Tem relinchos de cavalo Tem o tínido da espora Tem berros que a campo fora Ecoam lá na canhada Tem tropelos de manada Tem o pó do chão batido Nos facões tem o tínido Numa peleia serrada No teclado da minha gaita Tem o vento e a neblina Tem o lamento da China Que no ouvido sossurra É o som que na noite escura Mostra a direção do rancho Pra quem anda de carancho E por um baile procura É a chuva fina no zinco Tem cantar da passarada É o berro da ternerada Desmamado em mês de julho Nas sangas tem o mormúrio Quando o sol já vai sepor Transmite acordes de dor Pra quem partiu com orgulho No teclado da minha gaita Tem recados de segredos Que com a mente e os dedos Transmito ao dedilhar Me afago pra quem chorar Tem gritos de quero, quero Tem o sucesso que espero Ainda um dia encontrar Palavras vão com o vento Igual as folhas de outono Que ao cair as águas levam Para os rios que não tem dono Teu olhar é uma nascente Teu sorriso uma cascata Teu corpo uma correnteza Que se entranha pelas matas E no remanso das curvas Redemunham profundezas Girando a mente confusa Mergulhado em tua beleza Girando a mente confusa Mergulhado em tua beleza Palavras vão com o vento Igual as folhas de outono Que ao cair as águas levam Para os rios que não tem dono Nesse rio quero beber Nesse rio quero banhar-me Envolvido sobre as ondas Cristalina do teu charme Mas apenas são palavras Meus sonhos foram coenchente Nas águas turva e profundas Turbilhando minha mente Nas águas turva e profundas Turbilhando minha mente Palavras vão com o vento Igual as folhas de outono Que ao cair as águas levam Para os rios que não tem dono Como a chuva de verão Faz a paisagem mudar Meus olhos mudam o brilho Quando volto a te encontrar Mas também é passageira Não sou dono desse olhar E apenas ficam palavras Para o vento carregar Que apenas ficam palavras Para o vento carregar Nós tínhamos querido Que conversar Mas não é possível agora Na rua passa muita gente Que eu sei que me ignora Meu rival pode chegar Eu tenho que ir embora Adeus Adeus, mas nunca esqueças Que eu sou mais um que te adora Adeus, mas nunca esqueças Que eu sou mais um que te adora Que bom se eu te encontrasse Num lugar bem deserto Onde não chega ninguém Onde ninguém passa perto Onde somente as folhas Quebram o silêncio da mata Para matar minha saudade E essa dor que me maltrata Para matar minha saudade E essa dor que me maltrata Se um dia eu estiver Sentado num fundo de campo Sozinho a pensar em ti Com os olhos quase em pranto Sem eu estar esperando Você me aparecesse Que fosse bem de tardinha E depois anoitecesse Que fosse bem de tardinha E depois anoitecesse Que fosse bem de tardinha E depois anoitecesse Que fosse bem de tardinha Que fosse bem de tardinha E depois anoitecesse Que fosse bem de tardinha E depois anoitecesse Nas minhas férias Passar um dia na casa de alguns amigos Que me convidem e moram no interior Quero sair pelos campos a cavalo Ouvir relincho, berro e otinir da espora Molhar meu laço e arrastar na grama verde Depois laçar um boi corredor campo afora Quero gritar do alto de uma coxilha Sentindo o vento esparramar o meu cabelo Me sentir livre como um potro ainda chucro Que a chuva molha e o sol lhe enxuga o pelo Quero soar e tomar um banho de açude Se for novembro comer cereja e pitanga Voltar à infância, escrever e desenhar Na areia branca, lá no remanso da sanga Voltar à infância, escrever e desenhar Na areia branca, lá no remanso da sanga Nas minhas férias quero saciar a sede Numa cacimba, lá na sombra da estrada Andar no sol e nas noites de lua cheia Caçar tatu e levantar de madrugada Quero entrar numa lida de mangueira Me entreverar na poeira de uma marcação Comer churrasco e bagulho de touro assado Sobre o braseiro feito num fogo de chão Quero gritar do alto de uma coxilha Sentindo o vento esparramar o meu cabelo Me sentir livre como um pontro aí na chucro Que a chuva molha e o sol lhe enxuga o pelo Quero soar e tomar um banho de açude Se for novembro comer cereja e pitanga Voltar à infância, escrever e desenhar Na areia branca, lá no remanso da sanga Na areia branca, lá no remanso da sanga Música 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 Adiós, 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 com esta bela companhia Cevadovia, cevadovia Adiós, 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 com esta bela companhia Cevadovia Domanele torneró Cevadovia Vadovia com o passaporto O vivo ou morto O vivo ou morto Cevadovia Vadovia com o passaporto O vivo ou morto Domanele torneró Cevadovia Vadovia esta primavera Colabandeira Colabandeira Cevadovia Vadovia esta primavera Colabandeira Colabandeira Adiós, 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 adiós Com esta bela companhia Cevadovia Tomanele torneró Ajá, ajá, ajá Corabandeira Cállate Música Quando as minhas mãos já não tiverem o mesmo tato E pra golpear um potro que esteja faltando força no braço Quando eu levantar uma armada de pealo e me enredar no laço Certamente o boi irá correr mais que entrar no mato E quando meus olhos ao longo dos campos não cortar distância É a juventude que rumar o orgulho não dar-me importância De cabeça baixa visuarei o mundo tão cheio de ânsia Levarei trompadas de saudades dos meus tempos de infância Quando a minha espora não tinha ir mais num tranco estradeiro Eu cantou do galo silenciar ao longe em frias madrugadas Quando o meu chapéu e o picô da bota não juntar geada O cavalo bom estará ficando muito mais ligeiro E quando minha daga no fim de fandango não der um tinido E o meu grito forte de eira boiada já enroquecido Ao redor do fogo lembrarei de tantos recordos perdidos Serei mais um laço velho arrebentado num canto esquecido E quando meu cabelo branquear ou meu rosto estará enrugado Vou sentir receio dos chifres do touro que é um tiro e não dobra Vou peso ou dos anos curvar a minha estampa que já sei manobra Longe do entreveiro, dos gritos, dos pialos e do berro do gado E quando minha gaita calar-se pra sempre ao entardecer O mundo dirá qual o meu destino quando o sol nascer O campo, as coxilhas, banhados e as estradas não vão mais beber Não quero morrer, mas prefiro a morte quando envelhecer Música Música Todos os dias olho o rumo da querência Ao longe aviso ver descampo e fumaçado Sinto a tristeza dominar meu pensamento Quando não choro fico triste e acabrunhado Faz poucos dias que deixei a minha terra Por isso ainda não estou acostumado Minha vontade é de voltar brevemente Reviver aquela vida do passado Música Sinto saudade do relincho do alazão Cavalo bueno numa parte de rodeio Nunca enjeitei proposta de adversário Numa carreira na largada de jardim Lembro também do meu cachorro coleira Meu companheiro nos trabalhos e nos passeios Nunca negou nas horas de precisão Grande confiança pra cuidar do meu arreio Música Porém aqui tudo é muito diferente É cidade lá onde eu morava, é campanha Não ouço berro das ovelhas e nem do gado Por essas faltas um gaúcho muito estranha Como era lindo levantar de madrugada No inverno fazer fogo no galpão Ouvi o barulho do bingo na estrevaria Comendo milho e eu tomando um chimarrão Deixei meu pai, minha mãe e meus irmãos E os meus amigos, bons companheiros de farra Lembro as palavras da prenda que muito amo Que a todo momento o meu pensamento amarra O meu desejo de um dia ser artista Foi o motivo de eu fazer minha partida Sei que aqui tenho a oportunidade De com minha gaita ser alguém na minha vida Música Música Amém Quero saber como vai você Quero saber do seu coração Se é feliz no seu casamento Ou descobriu que é só ilusão Se tem saudade do nosso passado Daquelas tardes lá no interior Nós sem coragem de se despedir Deixando marcas de lembrança e dor Quero outra vez ser seu namorado Quem me dera se eu pudesse ser o seu amante Às vezes a gente vive ao lado de alguém Chorando em silêncio por alguém que está distante Quero saber como vai você Quero saber do seu coração Se é feliz no seu casamento Ou descobriu que é só ilusão Você tem saudade do nosso passado Daquelas tardes lá no interior Nós sem coragem de se despedir Deixando marcas de lembrança e dor Bye, bye, bye I love you Bye, bye, bye Ligas para mim Estamos separados Você lá e eu aqui Mesmo desse jeito Nosso amor não terá fim Bye, bye, bye I love you Bye, bye, bye Ligas para mim Estamos separados Você lá e eu aqui Mesmo desse jeito Nosso amor não terá fim Vamos lá e eu aqui Vamos lá e eu aqui Vamos lá e eu aqui Um dia meus olhos encontraram os teus Senti no momento a grande emoção Tu eras tão jovem, cheia de esperança Mas passou pra mim a grande paixão O próprio destino roubou você de mim Eu fiquei chorando, a separação Ficou dentro de mim, a senente do amor Plantada sem vida no meu coração Orei por este mundo, vivi em outros braços Na estrada do amor, até posei na lama Mas nada impede um grande amor Porque é só uma vez que a gente ama Passaram quinze anos, eu não mais te vi Com a esperança de te encontrar Mas não foi bastante para te esquecer E muito menos pra deixar de te amar O próprio destino trouxe você de volta Vem morar comigo, não quero mais chorar Tu é o maior presente que Deus me deu E nem mesmo a morte vai nos separar Prolei por este mundo, vivi em outros braços Na estrada do amor, até posei na lama Mas nada impede um grande amor Porque é só uma vez que a gente ama Prolei por este mundo, vivi em outros braços Na estrada do amor, até posei na lama Mas nada impede um grande amor Porque é só uma vez que a gente ama